Depois de dias de calor, São Paulo teve hoje a tarde mais fria do ano, com apenas 21 graus em pleno verão. Segundo os meteorologistas, esse friozinho fora de época deve durar ainda alguns dias. Vamos aos detalhes da previsão com o Luciano Magalhães. A terça-feira será de chuva em boa parte do Brasil. O tempo só fica firme com o sol e calor nas duas áreas em amarelo do mapa, ou seja, em boa parte do sul até o centro sul paulista e do norte de Minas, passando pelo Tocantins até o Rio Grande do Norte, sendo que no oeste da Bahia chove rápido. Nas demais áreas brasileiras, o sol aparece, mas as nuvens aumentam e são esperadas pancadas de chuva, principalmente à tarde. Mas uma frente fria que está no sudeste, provoca chuva volumosa e queda de temperatura no nordeste de São Paulo, no centro sul de Minas e também no Rio de Janeiro. Tanto que após dias bem quentes, a máxima manhã não deve passar dos 26 graus na capital fluminense. Em Salvador, máxima de 33 e calorão de 37 graus em Cuiabá. Em São Paulo, a passagem de uma frente fria deixou o ar mais frio e úmido, o que fez aumentar a nebulosidade. Mas a chuva só é esperada mesmo para o nordeste e leste paulistas, onde ocorrem pancadas fortes. Tanto que em Barretos e em Franca, a máxima não deve passar dos 23 graus. E em Sorocaba, máxima de 25 graus e em Campinas, apenas 22. Amanhã, aqui na capital, o dia fica chuvoso e a temperatura cai ainda mais, máxima de 22. E a partir de quarta, o céu vai abrindo aos poucos, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura sobe gradativamente, chegando aos 24 na quarta e aos 27 na quinta-feira.